Fala galera, vou mostrar pra vocês aqui, hoje é o PacketStream, que é uma plataforma muito boa galera, pra vocês estarem utilizando Vocês podem também indicar para amigos também, pra ganhar dinheiro com compartilhamento de internet galera Então a plataforma ela consome uma pequena parte da sua internet, em troca disso eles pagam você, em dólar tá É gringo, legal que paga em dólar, e aqui mostra a ferramenta do gráfico, dos dias que eu fiquei usando o meu computador Aqui mostra as datas do gráfico, muito bacana né E aí você pode estar vendo como funciona a plataforma, e eu vou mostrar pra vocês aqui a conta Aqui mostra meu e-mail, as contas, aqui mostra o quanto de dinheiro que eu tenho, consegui fazer 4 dólares E galera, legal que vocês podem estar compartilhando com seus amigos também Vocês podem estar compartilhando com seus amigos, eu consegui indicar pra 3 Aí vocês podem estar compartilhando com seus amigos, no Facebook, no Instagram, no YouTube É a ferramenta pra vocês estarem ganhando dinheiro, tá Então você ganha por indicação, e também aqui é a ferramenta de download deles Então eu acredito que só dá pra fazer download no computador, tá galera Aqui não tá mostrando opções pra celular, mas é uma ferramenta muito boa, Pacto Stream A Rony Game também é outra plataforma que você pode estar ganhando dinheiro também Com minerando Bitcoin, Bitcoin, desculpa, dinheiro Então você ganha com a mineração do compartilhamento da internet E aí galera, vocês vão tipo minerando, sabe, vocês vão usando a sua internet Se você deixa de usar a sua internet, o seu computador, o seu celular Você não ganha o bônus, né, você tem que estar utilizando a sua rede Então, conforme você vai utilizando a sua internet, mais dinheiro você vai ganhando Então você tem que usar a plataforma de rede Aí você vai navegando a internet, no Facebook, vendo Netflix Você vai vendo as coisas, vai gastando a internet, aí a plataforma vai consumindo Então, eu já tenho um mês que eu uso essa plataforma Então, não é muito dinheiro que ele dá Mas se você tiver bastante indicações Bastante amigos indicados Você ganha bastante dinheiro Então, é uma ferramenta que você ganha bastante dinheiro Se você indicar pra bastante pessoas Tá galera, então, eu vou deixar meu link pra vocês na descrição do vídeo Tá meu link E também tá dando Rony Game e outras plataformas, tá De afiliado De indicações Tá galera, então, é bem simples o aplicativo Né É Não tem muito segredo A plataforma é bem simples mesmo Aqui tem a aba de download Tem o suporte deles também Que você pode estar tirando alguma dúvida Vocês podem estar traduzindo também, tá A plataforma, tá Você traduz aqui a página Aí O que é PackageStream, tá vendo É uma rede Prox Pair super Pacotes que são compensados Como compartilhar a largura de banda da rede Tá vendo Então Ele compartilha a sua banda Da rede na internet E permite usuários que todo mundo Tenham acesso ao conteúdo na internet Através da nossa rede segura Os clientes podem então Comprar a largura de banda Navegador da web A partir de IP Residências liais e proteger Sua privacidade de navegação Olha que legal Ele ajuda na privacidade de navegação Uma ferramenta muito boa Né Então Você ganha com Um bônus também De privacidade de navegação Muito bom Muito bacana A plataforma deles Né Então galera O vídeo vai ficar só por isso aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado Da Da plataforma Tá Então Não tem muito segredo mesmo Tá bom Então Espero que vocês tenham gostado E é nóis Valeu Tchau